Olá! Hoje falaremos sobre alguns costumes brasileiros que antecedem e acontecem durante o período do Natal. Em torno de um mês antes, as famílias começam a decorar suas casas com luzes coloridas dos mais variados tipos. Além das luzes, existem muitos outros elementos de decoração, mas um dos mais comuns é a tradicional árvore de Natal, que é decorada com luzes, bolas coloridas, estrelas, entre outras coisas. Na véspera de Natal, as famílias costumam se reunir à noite na casa de algum parente para a ceia de Natal. Em algumas famílias, a ceia somente começa a partir da meia-noite, sendo composta por pratos como peru de Natal, arroz com vapaça e sobremesas, como o tradicional pavê, sendo ela o motivo de piada em que muitos se perguntam Mas é pavê ou pra comer? A comemoração continua durante a noite e no dia seguinte todos retornam e se reúnem para o tradicional almoço de Natal do dia 25. Além dessas, existem muitas outras tradições regionais no Brasil. É uma data cheia de amor e felicidade. Feliz Natal!